Eu passei este final de semana em atividades pelos municípios do Pará. No sábado, numa diligência em nome da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, na cidade de Altamira, para ouvir as comunidades tradicionais. E as áreas que vão ser atingidas, senador Paim, pela barragem, têm uma universidade implantada. Eu vou entrar e prestar conta dessa diligência com detalhes, com fotos, com depoimentos, na Comissão de Direitos Humanos e aos senadores e senadoras da República, para que a gente possa exigir do governo federal que ouça as comunidades, que conheçam os estudos que foram feitos, nada mais, nada menos, por 40 especialistas da biologia, da sociologia, da questão energética, da questão ambiental, dentre outras, que não foram ouvidos pelo governo e que criticam de forma dura a falta de análise técnica que está gerando uma grande insegurança e uma ameaça socioambiental na nossa região. Eu estive também, no domingo, em Eldorado dos Carajás, no ato pelos 15 anos do massacre de 19 trabalhadores e depois dois morreram na sequência. Até hoje, senador Paim, não tem ninguém na cadeia. A impunidade persiste. Foram dois condenados, mas respondem em liberdade. O Estado abandonou a sorte, as famílias dos que foram vitimados pelo massacre. Até hoje, tem trabalhadores que sobreviveram ao massacre, que estão com balas alojadas no corpo e não recebem assistência digna de saúde. Eu estive também em Marabá. Na manhã de hoje, eu realizei uma audiência na Universidade de Marabá, exatamente para discutir com a comunidade acadêmica o processo de implantação da universidade no sul e sudeste do Pará. E lá, a comunidade acadêmica reuniu, tem um processo relativamente avançado do ponto de vista da luta pela gestão democrática, apresentou ao governo e nós trouxemos o projeto técnico, entregamos na mão do ministro, para que fossem construídos quatro polos na região, em Marabá, em Xinguara, em Parauapebas e Rondon do Pará, para atender aquela região, lembrando que não resolve o problema da região Xingu, que não resolve e fica descoberto o extremo sul do nosso Estado. Esse modelo de gestão que pretende que as organizações nessas cidades, polos, tenham autonomia, possam ter organizações próprias para não depender de Belém, da capital, da universidade, para fazer um ofício.